Se liga, não liga Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai me ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém lhe amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tem que entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Pedindo pra Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Pedindo pra voltar